Mais uma pessoa foi presa agora há pouco, suspeita de aplicar golpe em mãe de modelo internacional. Golpista na praça tá parecendo formiga, tem pra todo lado. A atualização do caso agora com Revana Oliveira. Boa noite, Revana. Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos. Esse caso teve muita repercussão desde maio do ano passado, porque se trata da modelo Carol Tretini, mais precisamente a mãe dela foi vítima e logo depois ela foi até a imprensa expor os detalhes, justamente até pra chamar a atenção. Esse golpe consiste na colocação da foto da modelo e o uso de um número de telefone e aí o bandido se passa pela pessoa e acaba arrancando o dinheiro da vítima. Neste caso específico, a mãe da modelo chegou a fazer até empréstimos e os bandidos acabaram levando aí quase 125 mil reais. Está aqui ao meu lado o delegado Paulo Ludovico da DEIC, que vai nos passar então detalhes de como essa operação foi realizada até chegar na prisão de seis pessoas. Muito boa noite, doutor. Explica pra gente então, por favor, desde o acontecimento desse caso, como é que foi esse trabalho da Polícia Civil. Boa noite, Ivana. Boa noite, Branquinho. Boa noite, telespectadores. Como você bem frisou, as investigações começaram no mês de maio do ano passado, após a mãe dessa modelo internacionalmente conhecida ter sido vítima do golpe do novo número. Nós identificamos, os policiais do grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes, que as pessoas suspeitas de serem as beneficiárias do recebimento desses valores obtidos de forma indevida eram residentes aqui da cidade de Goiânia, região metropolitana e também de outras cidades aqui do estado de Goiás. Então, a partir daí, surgiram indícios da existência de uma verdadeira associação criminosa que teria participado e efetivamente praticado esse crime de estelionato, mas também com envolvimento num suspeito da prática do crime de lavagem de capitais. Então, as investigações transcorreram. Normalmente, conseguimos as medidas cautelares e hoje foi deflagrada a Operação Painiteire para cumprir essas medidas. Então, foram cumpridos pela manhã cinco mandados de busca e apreensão e também cinco mandados de prisão temporária. E agora, a tardezinha, no final da tarde, foi cumprindo mais um mandado de prisão temporária na cidade de Caldas Novas. Doutor, essas pessoas, elas estavam agindo de que forma? Elas recebiam esses valores, passavam para outras contas? E quais regiões do estado, quais cidades elas estavam? As pessoas presas nessa primeira etapa da operação são as suspeitas de serem as beneficiárias das transferências. O que chamou a atenção do grupo é que essas pessoas recebiam esses valores e imediatamente já pulverizavam esse dinheiro para outras contas bancárias. Então, a partir daí, surgiram indícios da existência da associação criminosa e também do crime de lavagem de capitais. Foram presos aqui em Goiânia, também na cidade de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e agora em Caldas Novas. E aí tem, possivelmente, mais pessoas envolvidas e a polícia também trabalha para identificar, para chegar na matriz de quem está organizando ou chefiando toda essa organização criminosa. Perfeitamente, Ivana. A gente tem indícios que existe uma verdadeira associação criminosa, podendo configurar, talvez, uma organização criminosa com a divisão de tarefas, né? Sendo essas pessoas as suspeitas de serem o piso ali da cadeia criminosa, quem efetivamente recebeu a transferência do produto do crime. Mas também existem, a experiência aqui do grupo de repressão exterionada e outras fraudes, mostra que existem pessoas que são os computadores de contas e também aquele que efetivamente vai e faz ali o contato com a vítima. Doutor, só para a gente encerrar, vamos deixar um alerta para as pessoas de casa. Gostaria que o senhor relembrasse essa modalidade desse golpe e o que as pessoas precisam ficar atentas. É muito importante que o cidadão nunca faça transferência de forma imediata. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, claro, conferir se de fato está falando com aquele ente querido. E a operação teve esse nome de Paine Tere porque a filha da vítima, ela foi até os meios de comunicação e informou que só restava a ela ali se conformar. Paine Tere em latim significa inconformado. Então o cidadão tem que não se conformar, ficar inconformado mesmo e procurar, caso tenha sido vítima, não só o banco. Imediatamente fala banco, fui vítima de um golpe, mas também entrar em contato com a polícia civil, noticiar o fato para que a gente consiga desenvolver as investigações e chegar nos autores do delito. Muito obrigada pela participação, doutor. A polícia civil que agradece está sempre à disposição. Branquinho, volto com você, deixando então o alerta para que as pessoas procurem a polícia. É muito difícil recuperar o dinheiro nesses casos, mas talvez a polícia consiga encontrar algum bem, alguma coisa nesse sentido, que possivelmente, torcendo muito, na melhor das hipóteses, a pessoa possa ter um retorno e não ficar num prejuízo tão grande. Volto com você. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, Revan.